Preste atenção nesse dado que eu vou trazer pra vocês agora. Apenas 20% das brasileiras sabem sobre a Lei Maria da Penha. É muito pouco. E é o que mostra o mapa nacional da violência de gênero, um projeto viabilizado pelo Observatório da Mulher contra a Violência, Senado Federal, Instituto Avonho e a Gênero e Número. São instituições, entidades de olho nessa questão. As mulheres que moram no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul se consideram bem informadas sobre o que trata a lei. Já no Norte e Nordeste, elas desconhecem a Lei Maria da Penha, que traz medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. O mapa nacional da violência de gênero foi lançado em novembro do ano passado e é uma plataforma interativa e reúne os principais dados nacionais públicos e indicadores de violência contra as mulheres do Brasil. Quando eu li essa matéria, lógico que eu lembrei dela, a Neiva Flávia, que é professora de Direito da Universidade Federal de Berlândia e a quem eu sempre recorro também, né Neiva? Obrigada por ter vindo, viu? Mônica, é um prazer estar aqui com você. Você é uma querida e é uma pessoa muito envolvida em divulgar essas informações. É o que eu quero, cada vez mais. Diante desses dados, eu trouxe alguns, né? Mas diante desses dados, o que é preciso fazer? Os casos não param. Essa semana a gente teve uma mulher assassinada, né? E deixou duas crianças órfãs. O que é preciso fazer, né Neiva? Olha, Mônica, eu acho o seguinte. A gente sabe que os meios de comunicação até tentam cooperar. E realmente isso é incrível, é louvável. Pode fazer mais? A gente sempre acha que pode, né? Mas eu acho, por exemplo, Mônica, que um caminho muito eficiente seriam as escolas. As escolas públicas, fossem as escolas estaduais, fossem as escolas municipais, fossem as superiores, as federais. Basicamente, uma boa parte da população passa ali. Então, se nós tivéssemos ali campanhas para divulgar a Lei Maria da Penha e de enfrentamento à violência contra a mulher, além de você pegar um grupo ainda em formação, né? Que a gente pode transformar o futuro, pelo menos. Eu acho que isso também poderia levar a informação para as famílias. Então, eu acho que precisa melhorar. E eu acho que um foco relevante para enfrentar, para se trabalhar, são as escolas. Eu quero trazer para vocês aqui, porque a lei é ampla. E a Neiva estava me falando que, muito mais do que a lei, ela é uma política pública. Porque trabalha muitas questões necessárias e direitos também, né? Sim, é importante as pessoas entenderem que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que, ela traz, claro, descrição de condutas proibidas, mas ela é uma lei que é uma política pública. Política pública é uma política feita por um grupo vulnerabilizado por algum fator, como são as mulheres vítimas de violência doméstica, e que tenta melhorar a situação dessas pessoas. Então, ela é mais geral do que exclusivamente isso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha vai dizer que as mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade nos programas de habitação popular, né? Têm prioridade em vagas de creche pública. São coisas que as pessoas não sabem, que nem sempre os órgãos públicos cumprem e que precisam, são obrigados a cumprir. E que, muitas vezes, para a mulher, tem tanto valor quanto uma medida protetiva, por exemplo. No caso, a lei traz, inclusive, programas de reeducação, eu vou dar esse termo, para ajudar esses homens que, muitas vezes, não sabem o que estão fazendo, que não sabem como lidar com isso. Claro, a gente não pode se distanciar do fato de que a violência doméstica é um fator estruturante e estrutural de uma sociedade. Uma sociedade que sempre achou que agredir uma mulher, muitas vezes, era educar essa mulher, porque ela devia obediência a esse marido. Isso foi se alterando com o tempo, mas a gente vive uma sociedade, né? Séculos e séculos, de um jeito, não se muda da noite para o dia. Então, a reeducação, trabalhar com esses homens, com profissionais diárias que têm um conhecimento, para que eles entendam o que foi que eles fizeram e não repitam, é essencial. A gente precisa acreditar que isso é possível, né? Eu acredito de verdade. Mônica, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sempre fui, é da minha natureza o otimismo, eu sou otimista por natureza. Então, eu acho que, claro que tem casos que dificílimos a gente falar. Mas eu já vi situações de homens que dizem, eu não entendia o que eu fazia, eu nem via o que eu fazia. E que, eu acredito, eu quero dizer aqui, claramente, 30 anos trabalhando com isso, eu acho que a gente pode mudar essa realidade, sim. Eu acredito firmemente nisso. Vamos trazer alguns pontos da Lei Maria da Penha, para que você possa entender mais e multiplicar essa informação. Eu pedi o pessoal para colocar a cartelinha para mim, Marielle, o pessoal aí do Switcher. Ah lá, são proibidas penas como pagamento de multas ou cestas básicas. Isso está muito claro. Que tipo de pena a gente tem para esse agressor? Então, olha, é muito complexo isso, porque a gente tem que entender que a violência doméstica acontece em qualquer classe social. Na classe média, na classe baixa, na classe alta. Se você trabalha só, por exemplo, com pagamento de multas, ou se você trabalha só com penas alternativas, quem está na classe alta acaba numa situação, uma única, muito confortável. Porque eu posso continuar sendo agressor, sendo agressivo, porque eu tenho potencial financeiro para arcar com qualquer pena. Então, eu acho que isso a gente precisa entender bem claro aqui. Então, pode ser imposta a esse agressor? Sim, fazer custos. Isso é uma pena possível, né? Que ele faça tantas horas de curso, de capacitação, de reeducação, qual o nome seja dado, oferecido por instituições. Claro, a privação de liberdade, obviamente. Você pode ter restrições em anotações em trabalho. Você pode ter restrições em outros cargos que você desempenhe. Então, pode ter um impacto, inclusive, profissional para esse homem. Quero mostrar um outro ponto importante aqui da lei, por favor, o pessoal colocar aí para mim, né? Os critérios que a gente separou, que é aquilo ali, olha, a violência doméstica contra a mulher com deficiência, a pena pode ser aumentada em um terço. E esta prisão, de quanto a quanto ele pode pegar? Olha, depende muito, porque é o seguinte, quando a gente fala em violência doméstica, Mônica, a gente fica pensando que é uma coisa muito assim. Não, você pode ter uma violência associada a outros crimes, porque ele, além de ter, digamos nós, praticado, por exemplo, uma violência sexual, ele pratica um estupro. Então, a pena de estupro pode chegar aí a 10, 15 anos, né? Ele pode, além de ter praticado violência doméstica, ter praticado uma lesão corporal. Pode ser de natureza leve, grave ou, né, ou levíssima, seja qual for, ou médio. Então, a questão é que a lei Maria da Penha, ela traz condutas que estão também em outras práticas criminosas. Então, para você saber que pena este homem pode pegar, você precisa entender o que foi que ele fez, em quais artigos do Código Penal ele entra, e aí verificar a soma dessas penas, para verificar, pode não ser nada disso. Mas hoje, Mônica, até a violência psicológica é crime, que não era antes, né? Então, nenhuma conduta que está na lei Maria da Penha não está no Código Penal também, sabe? Então, estelionato, violência patrimonial, todos eles estão. Então, você vai ter sempre uma combinação, que vão associar penas aí, que podem ir de, sei lá, seis meses a um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, depende, como você tem um feminicídio gravíssimo, né? Que aí pode até passar disso. Deixa eu trazer aqui um comentário, Mônica. É difícil mesmo, estava num relacionamento abusivo, ameaças, aí procurou ajuda. E aí, o que essa mulher está me contando aqui, é que ela se sente envergonhada, parece que ela é a culpada, né? A gente vê esse tipo de situação nesse atendimento, e mais, o conhecimento da lei pode mudar isso? A partir dessa relação que eu tenho com aquelas pessoas que estão ali, para me ajudar? Mônica, aqui eu vou te falar que eu acho que pode ajudar muito, na minha opinião. São as empresas, e eu vou te explicar porque eu acho isso. No ambiente de trabalho, é um ambiente que tanto homens quanto mulheres, digamos que é um ambiente em que eu tenho uma certa, uma certa, eu respeito, eu valorizo tudo que acontece no meu ambiente. Então, se nos ambientes de trabalho houverem ações preventivas de violência contra a mulher, as empresas se fizerem campanhas, os homens agressivos vão ver que o lugar de trabalho dele, que, claro, para nós é sempre um orgulho, não pactua do que ele faz, e a mulher vai sentir que ela é acolhida no lugar onde ela trabalha. E isso vai tirar dela essa ideia de que ela é culpada. Isso vai tirar dela a vergonha. Então, aqui, para mim, eu acho que as empresas são as que mais podem cooperar. E o Estado precisa intervir, dando incentivo a essas empresas, o que eu acho corretíssimo para fazer isso. e está dentro de políticas públicas também. Então, aí, os incentivos fiscais, ou seja, eles quais forem, para que as empresas tenham campanhas. E mais, uma coisa super simples e boa de fazer, que tem um projeto de lei, inclusive, que é a mulher que for fazer o boletim de ocorrência ou o exame de corpo de delito, a falta ser justificada. Ela não perde o dia de trabalho. Só isso já dá para ela a ideia de que você não é culpada, tanto que você pode ir lá e não vai perder seu dia. Então, são medidas simples. Para a gente fechar rapidamente, ainda se faz muito pouco? A lei está aí, são o quê? 17? Quase 20 anos, né? É, a lei de 2006. Então, quase 20 anos. Ainda se faz muito pouco em termos de projetos de lei? Se faz muito pouco? Se faz muito, muito, muito pouco. Em todas as esferas? Em todas as esferas. Muito, 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 muito pouco. Falta muito. Eu vou ousar dizer que, para mim, o município, principalmente, que é o mais próximo dessas mulheres, precisa se comprometer mais. Precisa entender que, se ele e o município não tiver uma política pública de enfrentamento à violência, o Estado está um pouquinho mais longe e o União mais longe ainda. Nós temos leis, mas nós não temos execução de leis. Não adianta ter uma lei ótima se ela não é executada. Posso te chamar mais vezes para a gente conversar sobre isso? E para a gente fazer essa mudança e trazer, quem sabe, lá na frente, né, que mais mulheres estão conhecendo e toda a sociedade também? Vai ser sempre um prazer. Eu adoro falar com você. Você é maravilhosa. Obrigada. Fica aqui no registro da minha admiração por você. Você é uma mulher que fortalece. Mulheres, muito obrigada por existir. Obrigada a você também por essa confiança. Viu? E esse carinho muito... Estou até perdendo a voz. Esse carinho que eu recebo de todo o coração. Obrigada. Tá? Essa é a Neiva Flávia, professora de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e trazendo para a gente muito, né, muita informação. Compartilha essa entrevista aqui com o máximo de pessoas que você puder. Obrigada, tá, Neiva? Obrigada. Obrigada.